5 horas e 6 minutos o Magazine já está de volta ao vivo e agora com uma dica para você ganhar dinheiro. A Select Beauty quer ajudar você a fazer a sua vida acontecer. Por isso, olha, oferece um mix de produtos com mais de 30 marcas renomadas no mundo da perfumaria e cosmético, através do seu catálogo. Olha só, a Select Beauty, gente, é uma empresa do grupo top internacional e é muito fácil ser uma revendedora Select Beauty. Olha que bacana, aqui o catálogo você leva para o seu cliente e ele vai ver aqui todos os perfumes que estão disponíveis que ele pode escolher. Grandes marcas, ótimos preços e uma qualidade impecável. Tem maquiagem, tem perfume para mulher, para homem, para tudo. E para você se cadastrar no Select Beauty, nesse mês de maio, você novo revendedor vai ganhar brindes, isso mesmo. E se você indicar alguém para se cadastrar, também ganha brindes. Então consulte o regulamento e aproveite. Não há restrição de crédito, não tem consulta no SPC ou no Serasa. O revendedor Select Beauty tem oportunidade de revender os legítimos importados com preços incríveis. Ganhos garantidos de 30% nas vendas, facilidade de pagamento, pode ser no dinheiro, no cartão de crédito, no débito e ainda parcela em até seis vezes sem juros. É isso mesmo, seis vezes sem juros. Você se torna dono do seu próprio negócio, trabalhando de onde e quando você quiser. Uma super oportunidade para que o seu negócio cresça junto com você. Para você saber mais informações, você pode entrar em contato através do WhatsApp 99296 3778. As lojas da Select Beauty você encontra na Rua Ferreira Pena, no centro da cidade. Telefone 3233 4090 ou na Avenida Altas Mirim, no bairro São José. Telefone 3644 5802. Olha, esse aqui é o Cabotini, perfume feminino. Hum, muito cheiroso. E sabe, tem aquela boa fixação, você vai passar o dia inteiro perfumada cheirosa. E agora a gente vai voltar para a cozinha, porque tem mais uma receita para vocês aprenderem a preparar aqui hoje, que é um estrogonofe de carne. A Indianara da Nubaldi preparou no primeiro bloco um feijão tropeiro maravilhoso. E agora, essa novidade no cardápio, que é o estrogonofe de carne gostoso, quentinho, vai chegar no balde aí do tamanho que você quiser na sua casa, né Indianara? Isso, a gente tem quatro tamanhos de balde. O estrogonofe é para uma pessoa, para duas e para quatro. Oh, maravilha, hein? Comer comida gostosa sem sair de casa. Mas se você quiser preparar na sua casa, vamos então acompanhar agora o modo de preparo. Como é que começa, Indianara? Bom, a gente vai começar refogando a carne, né? Esse aqui é o alcatra, o nosso estrogonofe é feito de alcatra, que é uma carne mais saborosa. Essa carne já está pré-temperada. Você temperou com o quê? É, com aquele nosso temperinho. Ah, aquele temperinho pronto que a gente mostrou no outro bloco, né? Isso. Aí a gente coloca, eu já deixei essa panela esquentando, essa panela é uma panela especial. Panela de ferro, que fala? Não, ela não é de ferro, ela tem aquelas camadas de aço para... Ah, ela está quente, meu tio, que eu coloquei o azeite. Ela tem que ser quente, porque a fumacinha subiu. Eu vou colocar aqui. E as tirinhas cortadas bem fininhas, né? É, as tirinhas cortadas finas, né? A vantagem da alcatra sobre o filé é que é uma carne mais saborosa. Eu não vou colocar tudo, senão vai encher bem. É, e vai demorar mais pra... Olha só, tem que estar bem quente a panela, porque ela vai selar, né? O que que acontece se a panela não estiver bem quente? Ela vai formar água. E aí aquele suquinho da carne sai na panela. Então aqui não, olha, você percebe que ela já fica bem... Pra preparar o estrogonofe o ideal é que ela esteja sequinha. É, porque senão a carne fica... O suquinho da carne sai, depois ela agrega o molho, mas ela fica meio, como diz o caboclo, desmilinguida, sabe? Fica seca. E aí você sela pra garantir que o líquido da carne fique lá dentro, tá vendo? Só fica douradinho por fora. Ó, aqui, ó, ela vai... A alcatra é uma carne bem macia, não tem a maciez do filé, mas ela é mais saborosa. Então você pode deixar ela um pouco mais tempo, né? Ela vai formar sempre, claro, uma aguinha. Mas o importante é que ela selou antes, ó, tá vendo? Aqui já foi a carne que esfriou um pouco a panela e aí ela já... Liberou essa água, né? É. E aí, além disso, ainda vai cebola, molho de tomate, creme de leite e o famoso champignon, que é o toque especial, né, de todo o estrogonofe. É, aí a gente tem que dar uma secada nessa carne pra poder flambar ela. Tem que esperar todo esse líquido sair. Isso, tem que fazer a... Então a gente tá aqui preparando o estrogonofe, que precisa só de quê? De um arrozinho branco e uma batata palha, né? É, batata palha. E tem muitas pessoas aqui em Manaus que não abrem mão de comer o estrogonofe com, sabe o quê? Parofa. Parofa. A Louise fez uma enquete quando a gente foi lançar o estrogonofe, ela perguntou dos nossos clientes pela internet se ia farofa ou não no estrogonofe. Aí. 90% da galera disse assim, muita farofa. Ou seja, aqui no Amazonas um acompanhamento obrigatório pro estrogonofe é a farofa, né? É, aqui a gente pode tirar um pouquinho desse caldinho, ó. Pra acelerar um pouco o processo sem problema. Tirou o excesso do líquido. É, que não descarta, né? A gente vai aproveitar que eu vou fazer o molho nessa panela aqui. Aqui eu só vou... Esqueça o fogo já, tá ligado? Não, vou ligar agora. Pronto. Agora sim. É, os meus são aqueles... Que vem um fogo de artifício. É. Aquele fogão industrial que você liga vem um fogaréu. É, eu tenho uns amigos... Pô, mas tu não convida a gente pra comer nada na tua casa. Digo, ai, gente, eu não tenho paciência mais pra cozinhar em casa. Tá, tão acostumada com fogão industrial que é rápido o processo. Olha, vamos colocar aqui. Geralmente, quando você vai fazer o estrogonofe, você pega a quantidade de carne que você colocou, é... Crua. Você usou meio quilo de carne, você vai usar metade de champignon. 250 gramas de champignon. É. Então é mais ou menos isso. Se você colocou um quilo de carne, você vai usar meio quilo de champignon. Tem que ter sempre uma proporção, essa proporção... É, não é sempre. É assim, tem gente que gosta muito, né? De champignon. É, e tem gente que já acha que deixa muito, fica enjoativo. Engraçado, eu gosto muito de cogumelos em geral. Chinege. É, eu gosto também. Funghi. Agora, o champignon não é dos que eu mais gosto, mas eu acho que um estrogonofe sem champignon não é estrogonofe. É, ele combina. Fica faltando um gostinho ali especial. Olha só, aí aqui, antes de a gente colocar a cebola, a gente vai flambar essa carne. Com o que você vai flambar? Com o conhaque. Tem que esperar ela secar mais um pouquinho só. Vai jogar um conhaquinho pra dar um sabor. Pra jogar na panela, não é pra um bebê. Não é pra dar uma brincadinha, não. É, senão no final das contas a cozinheira tá lhoca lá na cozinha, a gente não sabe porquê, né? Mas tem muita gente que sabia que gosta de cozinhar, principalmente no fim de semana, tomando ali uma cervejinha, ou vinho. Ou uma garrafa de vinho, né? Se eu não tiver um conhaque em casa e quiser preparar um estrogonofe, eu posso substituir por alguma outra bebida? As bebidas fortes, de um modo geral, que pegam fogo. Senão você não vai conseguir flambar. Você não vai conseguir fazer isso com vinho, por exemplo. Muito menos com cerveja. Tem que ser... Mas você consegue fazer com uísque, com cachaça. Ah, com cachaça também dá. Consegue. Inclusive, eu faço um preparado, isso aqui é uma coisa que a gente faz. Eu pego o conhaque, aí eu misturo um pouco da nossa cachaça, aquela cachaça adoçada nossa, e aí eu coloco gengibre, um pouquinho a mais que dá um... Ah, uma mistura de sabores. É, pra não ficar aquela coisa sem um toque pessoal, né? Olha só. Aí aqui você vai colocar o conhaque. Geralmente, lá no meu fogão, que ele tem uma boca deste tamanho, funciona. Por isso que eu trouxe isso aqui, porque eu não sei se vai funcionar. Então assim, a gente coloca o conhaque, né? E aí, em casa, eu faço assim. Eu faço assim e ele pega fogo. Só que começa a frisar de alta, né? Aqui não está pegando fogo, porque o fogão não ajuda. Então a gente faz assim, ó. Ó, aí ele... Ai, que imagem bonita. Aí ele vai pegar fogo, ele vai... Não se preocupe se você não pode criança e tal. Ah, não, não vou dar porque tem álcool. Não tem. Ele vai evaporar todo o álcool. Ele evapora aqui. Nessa hora aqui que você flamba, olha só, ele está queimando. Enquanto ele estiver queimando, por isso que não serve as bebidas de baixo teor alcoólico. Uhum. Né, porque elas não vão pegar fogo aqui. Isso aqui... Agora que já saiu fogo, já saiu álcool também. Já saiu álcool também. Isso aqui você vai perceber que ele dá um tchanzinho, ele dá uma parada diferente na carne, sabe? No sabor. Aqui eu vou tirar mais um pouco do caldinho agora para refogar a cebola. E ela está sempre reservando, ela está tirando, mas ela não está jogando fora esse caldo. Não. Não, você tem muito sabor aqui dentro. Sim. Agora você vai colocar a cebola, né? Isso, vamos à mesma coisa de antes. A receita está certinha lá. As quantidades. A quantidade que você passou é de quantos quilos de carne? Meio quilo. Rende mais ou menos para quantas pessoas? Quatro, cinco pessoas. Você vai calcular cem gramas de carne, né? É, é. Que comem assim... Gente, eu venho de uma família de gente que come muito. Eu sou bariátrica. Ela disse que todas as porções é para... Quando é para a família, se é para quatro, para a família é para dois. É, então a gente tem que fazer comida para... Não pode pagar mico, né? Eu acho muito chato você fazer um negócio para duas pessoas, chega, come uma e acabou o negócio. Olha, uma vez eu já pedi essa feijoada do pote menor, que é teoricamente para uma pessoa. Mas comemos eu e minha mãe e ainda sobrou uma quantidade que daria para mais uma pessoa comer. Porque esse potinho, gente, não se enganem, ele cabe bastante coisa. É meio litro. E olha que eu como assim, razoavelmente. É. Se engana quem pensa que a pessoa porque é magrinha come pouco, né? Não, não é não. Ele cabe bastante. Agora imagina, esse pote aqui, esse é o para o evento que vocês têm? É, não, o evento é de dez litros. Esse aqui tem quatro litros, ele atende oito a dez pessoas. É muita feijoada, Brasil. Isso aqui é quando você vai chamar a família toda. O churrasco vai aqui dentro também, né? Atende oito a dez pessoas. É, muita comida. São oitocentas gramas de carne, oitocentas gramas de frango, oito linguiças aqui dentro. Jesus! É bastante comida. É aquele feijoado para os amigos no fim de semana que você não quer ter trabalho nenhum. Só de pegar o telefone, ou ligar, ou pedir pelo objetivo. E a gente tem o evento também. Se você vai, vai, dá mais gente, é trinta pessoas, a gente tem um balde que atende trinta pessoas. Jesus! Vamos lá, ó, Lúdia, aqui, ó. Tá aqui, já refogou bem. Uhum. É, aí você vai colocar dentro daquele caldinho lá, sem problemas, que ela reservou, né? E o cheirinho já vai ficando maravilhoso. Inclusive, a gente já consegue sentir o aroma do conhaque, né? É. Muito bom. É, o conhaque dá um... O ideal mesmo é o conhaque, por causa do sabor do gengibre na comida. É. Aí, isso aqui é um molho que a gente prepara especial lá com os tomates. Eu uso o tomate, é... Aquele tomate pomodoro, que é até difícil de encontrar aqui. Mas aí, em casa, eu posso usar aquele molho de tomate tradicional ou o extrato? O que é melhor? Se você for usar o molho de tomate pronto, você não precisa nem colocar a cebola. Uhum. É, você... Porque ele vem pronto. Ele vem com cebola, ele vem com tudo pronto. A desvantagem é que ele pode ficar meio ralo. Esse aqui, o extrato é mais consistente. Mas aí, o extrato não tem gosto. Aí, no extrato, você vai colocar tomate, cebola, o que você gosta, né? Aqui, a mesma história. Um manjericão aqui vai dar um tchanzinho maravilhoso. É, um manjericão, uma salsinha, pra quem gosta, fica bom. Mas, quando a gente trabalha... Olha só, vou colocar esse molho todo. Aqui tem mais ou menos 500ml de molho, tá? Aqui no molho tem um pouco de salsa. É, a gente consegue ver aqui, né? Mas eu trabalho com tudo desidratado. Todos os temperos. Porque a gente não sabe quanto tempo o cliente vai... Quanto tempo ele vai demorar pra comer. Ele pede, mas ele não quer almoçar. Ele vai só jantar. Nem sempre a pessoa guarda na geladeira. Ou quando guarda, não esquenta. Então, as coisas frescas, elas tendem a estragar muito. Quando você vai trabalhar com comida, você tem que pensar em como o teu cliente vai consumir aquilo. Exatamente. Quais são as possibilidades pra não dar. Eu tive uma... Opa! É quando a pessoa trabalha no fogão industrial, ela não tem esse costume de desligar, né? Ele fica ali queimando mesmo. É, eu tive uma escola obrigatória, quando eu trabalhei com comida, aquilo, que é diferente também já preparar comida. Inclusive, quem é mais antigo aqui em Manaus e gostava bastante de churrasco, vai lembrar. A Indianara trabalhava na Casa do Alemão. Na Casa do Alemão, isso. Aquela comida gostosa que você já comia lá, hoje é feita no Nubaldi. Então, muita gente, inclusive, reconhece você, né? Lembra? Sim, sim, muita gente. E é tão legal a gente estar num lugar... Onde é que vocês estão, Edson? No telefone. Me liga. Agora é só me ligar que a gente te atende. O negócio agora é mais... Mais fácil ainda. E aqui, olha, o creme de leite, me conta, tem algum mistério, algum segredo pra escolha do creme de leite? É melhor de caixinha? Não pode ser de lata, porque o de lata tem o soro. O soro não é bom pra... Não só pro estrogonofe, pra qualquer comida que vá pro fogo. Pro fogo. Então, você usa aquele homogenizado. Aqui em Manaus, a gente não acha creme de leite fresco. Seria o ideal. É muito difícil quando eu acho, é mais caro, né? Seria o ideal, né? Não é... é... mas seria o ideal, né? O creme de leite fresco. Não tendo, posso usar o de caixinha tradicional mesmo, aquele que eu uso pra sobremesas. Pode, pode sim. Escolha a sua marca de preferência. Não tem muita diferença de uma marca pra outra. Agora, tem diferença da pequena pra de um litro. Aí faz diferença. De um litro, geralmente, como é, pra indústria, pra institucional, ele é mais concentrado. Esse aqui é o de um litro, então, né? Esse é de um litro. Eu fui mexer aqui, eu percebi que a consistência é diferente. É, exatamente. Olha só, aqui, gente, o ideal é você deixar ele ferver mais ou menos uns 20 minutos aqui, pra carne absorver bem o molho. Por isso que eu gosto de trabalhar com alcatra e não com filé. Entendi. Porque a alcatra, ela vai absorver bem o molho, vai ficar aquele molho encorpado, aquela coisa bem saborosa mesmo, né? Então, que é aquela história da comida aquilo, né? Quando você vai botar num térmico e vai ficar parado lá, você já tem que fazer uma coisa mais molhada, mais... Porque ela vai ressecando naturalmente. Porque ela vai ressecando. Então, aí em casa a pessoa deixa cozinhar um pouquinho mais e aí acrescenta o creme de leite, certo? É, aí o creme de leite tem uma outra coisa. Depois que você coloca... Ah, o pessoal, eu quero deixar tudo pronto, tomar meu banho e esperar meus convidados. Não coloque o creme de leite. Ah... Porque daí você, depois que você coloca o creme de leite, você não pode mais esquentar. Olha aí, dica boa. Então, se você vai esperar os convidados, deixa assim... Deixa aqui, no ponto que ele tá aqui, apaga o fogo, vai tomar seu banho, fazer sua maquiagem, se preparar e tudo mais. Aí na hora que eles chegarem, liga o fogo. Liga o fogo, quando ele começa aqui, ó. Esquentar assim, de sair essas bolinhas bem legais, assim, ó. Bem bacana, assim. Aí você coloca... Apaga o fogo e coloca o creme de leite. Tá certo. Porque se o creme de leite ferver, ele talha. Hum... Ele separa as moléculas da lactose dele, tá? Então, vou apagar o fogo aqui. E vai acrescentar. E vou misturar o creme de leite aqui. Ó. Hum... Que perdição. Enquanto isso, eu vou passando pra vocês as quantidades aqui pra você preparar essa receita. A sugestão é de meio quilo de alcatra, duas cebolas médias picadas, 200 gramas de champignon, 200 gramas de molho de tomate. E aí a Indianária explicou, né? A diferença aqui do extrato, do molho. Aqui ela até colocou a sugestão do extrato de tomate se você quiser misturar os dois, né? Porque já tem o tempero do molho e mistura com o extrato. Uma dicasinha aqui, olha. Não fique apavorado se o seu molho, se você achar que o seu molho tá mole. Ah. Ah, porque o que que acontece aqui? Essa mistura da acidez do extrato de tomate, do molho de tomate com o creme de leite, ele vai endurecer. Quando ele vai e começa a esfriar, ele começa a endurecer. Olha só como fica a consistência. Se você botar fogo aqui, ele talha. Ah, então não faça isso, hein? Vamos lá voltar pras quantidades. Parei no extrato de tomate, 400 ml de creme de leite de caixinha, tá certo? Você só vai colocar depois que você desligar o fogo. A gente, a Indianária acabou de dar uma dica bem legal aqui, que se você for esperar as pessoas chegarem, deixa pra colocar só na hora mesmo de servir. O tempero completo pra você temperar a carne e o conhaque pra flambar. Se você não tiver conhaque, pode ser uma outra bebida forte, mas o conhaque é o ideal porque tem gostinho de gengibre e é mais a cara do estrogonofe. E agora... Cadê o seu pratinho? Eu acho que vou fazer assim, cadê o seu baldinho? Eu quero comer no balde. Colocar aqui. Vem pra Camica e Louise. Vocês ainda comem lá? Ou já deram... Toda vez que eu vou entrevistar alguém que faz comida, eu pergunto vocês ainda comem o que vocês preparam ou já enjoou? Manda, falando sinceramente, eu não enjoo da feijoada. A feijoada não enjoo, eu como sempre. Eu como sempre a feijoada. As outras coisas eu já não como mais tanto, né? Mas a feijoada eu sempre... Se não tiver outra coisa, vai feijoada. O pai dela come três vezes por semana. Olha, eu nunca gostei muito de feijoada. A ideia de fazer a feijoada no balde é porque eu sempre gostei muito da feijoada que ela prepara. E aí, esse negócio de, ai, não como e tal. Quando eu tô lá o tempo inteiro, eu realmente fico um pouquinho cansada de comer a feijoada. Mas aí quando a gente viaja, assim, quando eu viajo, passo uma semana fora, duas, eu volto, sinto aquele cheiro. Eu falo, não, eu quero... Eu quero feijoada. Quero almoçar feijoada. Vamos ver como é que ficou esse estrogono. Pode ser que a carne não esteja bem macia porque ele teve que cozinhar mais de um pouquinho, mas... Tá ótimo. O sabor da carne é melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Da alcatra. A consistência do molho. Na verdade, eu sou fã da alcatra. Eu não sou muito fã de carne de boi, mas eu sou fã da alcatra. Eu sou fã de carne de porco, né? Muito bom. Muito bom. E a consistência do... Eu tava conversando com ela, porque eu erro muito na consistência do molho. Do molho. Agora não erro mais. Agora não erro mais. Agora peguei a dica. Se Deus quiser. Olha, eu quero agradecer demais a presença das duas. Deseja ainda mais sucesso pelo balde. E hoje à noite, ó, lembrando que funciona todos os dias. Nós estamos funcionando de quarta a domingo. De quarta a domingo, no almoço e no jantar. Em breve a gente tá estudando abrir todos os dias, sim. Então aguenta aí, segura até quarta-feira. Quarta-feira, pode ligar. Não deu tempo de pedir no almoço? Pede no jantar. Pede pelo delivery direto, que a gente tem um aplicativo só nosso também. No balde, né? O nome do aplicativo? No balde. Pode pedir pelo nosso aplicativo, se você não quer ligar, não quer. Pode pedir pelo nosso aplicativo também. A gente tem no iOS. A gente aceita todos os cartões. E no Android. Se quem tiver iOS ou Android, pode baixar no balde. Pronto. E olha... Todos os cartões. É uma delícia. Pode pedir feijoada no almoço, no jantar, a hora que você quiser, que lá tem. Não tem esse problema. E a gente adorou... E a gente adorou... Ninguém fazenda, ninguém pode jantar feijoada. Não, pode comer feijoada. A gente, no dia que fomos fazer a matéria, jantamos feijoada. Sim. E a gente adorou a ideia, mostra que criatividade é o segredo do sucesso mesmo, assim. O grande diferencial da embalagem, claro. Todo o empenho, a dedicação, a qualidade do produto, fizeram o que vocês são hoje, que é uma referência aqui, né? Quando a gente fala em feijoada, delivery, só pensa aí no balde. E que... É bom isso. Aumente ainda mais esse cardápio, que volte aqui outras vezes, em jantar, pra cozer pra gente. Ah, eu volto, volto sim. E olha, é... É um prazer. Um beijo. E aí, muita saúde pra vocês e pras filhotas. Gente, as meninas que vocês viram no programa, estavam por aqui brincando, decidiram brincar lá fora, acharam coisas mais divertidas no Jardim da TV pra brincar, porque criança assim mesmo gosta de energia. Parabéns pelas meninas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, a gente espera voltar sempre aqui. Com certeza. Vocês têm ideias inovadoras? Toda vez que eu vejo, vocês estão com um prato novo, você vai ter motivo pra voltar sempre. Gente, a gente vai com um intervalinho comercial, você continua ligadinho aqui no magazine, que ainda tem muita coisa boa por aqui pra você, viu? Eu vou comer mais. Tá muito bom.